Olá pessoal, aqui fala André Sugai e hoje eu estou disponibilizando para vocês uma action para fazer esse tipo de efeito que deixa a iluminação da sua foto dessa maneira. Como vocês estão vendo, a imagem fica com um tom meio quente e vou mostrar para vocês como que fica aqui no painel de layers. Aqui no painel de layers, depois que vocês aplicam a action, vocês vão encontrar aqui uma layer com todos os efeitos já aplicados, mas se vocês quiserem, essa aqui é a imagem original, esse aqui é depois do efeito aplicado. Se vocês quiserem, também tem essa pastinha aqui com todos os adjustments, a gente clica aqui e aí a gente tem todas as adjustments layers e a gente pode alterar o que a gente quiser aqui, por exemplo, a gente pode clicar duas vezes e mexer aqui no Color Balance, a gente pode clicar aqui e mexer no Levels, a gente tem aqui também Brightening Contrast e a gente tem aqui também a cor que foi aplicada, que é o Solid Color, a gente pode alterar esse efeito da maneira que a gente quiser conseguir aí outros efeitos bem legais. Vou mostrar para vocês como aplicar isso aqui, é muito fácil, vou deletar essas duas layers. Vou deletar essa primeira layer e depois essa pastinha aqui de adjustments para a gente começar do zero. Bom, eu estou com a imagem aqui aberta, caso vocês queiram utilizar essa mesma imagem, eu deixei o link para download dessa imagem aí na descrição do vídeo. E com a imagem aberta no Photoshop, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no painel de Actions. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui, é só entrar aqui no Window e depois clicar aqui na opção Actions. E aí com o painel de Actions aberto, a gente clica aqui nesse pequeno, nessa pequena seta aqui no canto superior direito do painel, e aí a gente escolhe a opção Load Actions. Aqui em Load Actions, a gente entra dentro da pasta onde está a nossa Action, clica lá em cima do arquivo .atn, clica em abrir e aí depois que a gente clica em abrir, a Action já está instalada aqui, a gente clica nessa opção aqui ó, Click to Play e depois a gente clica nesse botãozinho aqui, que é o Play Selection, espera a Action ser aplicada. Ela é uma Action bem rápida, como vocês viram já, foi aplicada aqui. Abri aqui o painel de Layers de novo, como estava anteriormente. E eu vou mostrar para vocês alguns outros exemplos aqui que também apliquei. Essa aqui é a imagem depois da Action aplicada, essa aqui é antes. Como vocês estão vendo, dá um efeito bem legal aí para a foto. Essa aqui é depois, essa aqui é antes. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. E só para lembrar vocês, eu estou utilizando o Photoshop em inglês, então caso vocês tentem utilizar essa Action no Photoshop em português, eu não sei se ela pode dar esse mesmo resultado para vocês ou pode apresentar algum tipo de erro. Então, se vocês utilizarem no Photoshop em português, deixem aí nos comentários dizendo se funcionou normal ou se deu algum errinho aí durante a execução. E se vocês gostaram desse vídeo, gostaram da Action, deixa aí um comentário também, deixa um like aí para a gente para ajudar. E se você teve alguma dúvida ou se você tem alguma outra dúvida sobre Photoshop e queira que a gente faça um vídeo a respeito dela, deixa aí nos comentários que eu sempre estou dando uma olhada aí e respondo assim que for possível. E se você não está cadastrado aí no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. A gente tem vídeo toda terça e quinta aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima, galera. Tchau, tchau.